Seja o nome do Senhor, só aqueles que estão sentindo a presença de Deus, que isto é mais que real, dê um brado, mas é um brado de vitória para estremecer este lugar. Eu convido aos amados irmãos, aqueles que trouxeram bíblias, que abram as vossas bíblias, no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 14 e o verso de número 24. 4, estaremos fazendo a leitura em um trecho bastante conhecido da igreja do Senhor. Enquanto esta igreja procura, eu quero tributar a Deus toda honra, toda glória, pela oportunidade de hoje estar aqui neste grande congresso. Parabenizar o pastor Rafael e também agradecê-lo pela oportunidade de ter me lotado neste congresso. e agradecer a minha amada esposa, que é o meu pai de amuletas. Falo isso não no sentido pejorativo, mas no sentido prático, porque o que seria de mim, sem esta mulher, para eu estar apoiado nela. Louvado seja o nome do Senhor, só aqueles que encontraram, digam amém. Leiamos, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trago a palavra de Deus, para a igreja que hoje aqui se reúne nesta noite. E eu tomei a liberdade de colocar um título nesta mensagem. E este título se chama, O vento pode estar forte sobre o mar, mas Jesus vai te fazer andar sobre as águas. Só aquele que crê, que Deus ainda tem poder, para fazer crente andar sobre o mar, dá um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no congresso missionário, e a narrativa deste texto, é uma narrativa de todo aquele que passa pelo ministério missionário, passa por dificuldades, passa por adversidades. A narrativa deste texto, vai nos dizer que Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade de seus patrícios, por causa da incredulidade de seus conterrâneos. Podeis assentar, meus queridos, perdoem minha falta de educação. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Jesus ao chegar em Nazaré, após ter atravessado o mar da Galileia, em sentido a Cafarnaum, indo em direção a sua cidade natal, Ele não pôde operar milagres, por causa da incredulidade, daqueles que não acreditavam que Ele era o Cristo enviado, que Ele era o Messias enviado. Infelizmente, a igreja de hoje, está passando por uma fase parecida. Tem crente que acredita em tudo, tem crente que acredita, meus queridos, em coisas mais diversas possíveis, mas quando o problema é com Ele, Ele passa a ter dificuldade, que Deus ainda é poderoso, para suscitar o milagre, que Ele tanto precisa. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Veja bem, logo após Jesus Cristo saber, da morte de João Batista, Ele junta o seu colégio apostólico, o seu colégio de discipulado, e leva para um lugar deserto, para a região de Betesda. Ali, Jesus Cristo tem a intenção, de continuar a ensinar o seu colégio apostólico, longe da multidão que o cercava, mas ao chegar lá, Jesus vai perceber, que aquela multidão, ainda estava com Ele, ainda tinha acompanhado Ele, e Jesus agora vai se compadecer, meus queridos, e dar continuidade, a sua obra redentora, a sua obra de cura, pois aquela multidão, trazia junto consigo, os seus enfermos. Veja bem, meus queridos, vamos adiantar um pouco mais, Jesus Cristo, após passar o dia ensinando, operando milagres, alguém chega para Jesus e diz, mestre, a hora é avançada, despeça a multidão, para que vá pelos vilarejos, e assim encontre comida, mas Jesus olha para quem disse a Ele, e diz, não é misto despedir essa multidão, dei de comer a ela, vós mesmo, veja bem, meus queridos, se tinha alguém, que conhecia aquela região, este alguém, é este que fala com Jesus, é Felipe, pois Felipe, era daquela região, mas veja bem, Felipe parece, que agora está, na administração do grupo, e ele começa, a fazer os cálculos, e ele diz, duzentos dinheiro, de pão, ou seja, uma pequena fortuna, para comprar de pão, não daria para alimentar esta multidão, mas oxalá, meus queridos, no ministério de Jesus, havia uma pessoa, havia um crente, que ele tem uma visão diferente, ele não enxerga o problema em si, ele não vê a dificuldade em si, quando o problema aparece para ele, ele olha adiante, ele vê a solução, eu estou falando de André, André, ao olhar entre a multidão, ele chega para o mestre e diz, Senhor, eu encontrei entre a multidão, um jovenzinho, um rapazinho, ele tem um cesto, dentro deste cesto, ele tem alguns pães, e alguns peixinhos, mas talvez alguém pode dizer, mas o que é isto para tantos, e eu agora quero profetizar, sobre a tua vida, levanta a tua mão para cima, o que é pequeno para você, o que está difícil para você, colocar nas mãos do Senhor, que ele vai multiplicar para muitos, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que é pequeno, aquilo que era impossível, aquilo que o natural não podia trazer vida, Jesus está dizendo, eu vou fazer o sobrenatural, eu vou operar o impossível, louvado seja o nome do Senhor, mas vamos nos adiantar, veja bem meus queridos, Jesus após alimentar, uma grande multidão, mas muito grande mesmo, ele agora dá uma ordem, ao seu colégio apostólico, ele despede a multidão, ele despede o colégio dele, e diz, vamos adiante, vamos para o outro lado, mas Jesus se retira, para a oração, para meditar, para estar em intimidade com o Pai, e a Bíblia vai me relatar, que era tarde, e este colégio apostólico, muito obediente, segue as ordenanças de Jesus, quem é que no início da caminhada, qual é o pastor, qual é o obreiro, qual é aquele meus queridos, que está aspirando, ao cargo de pastor, ao ofício pastoral, quem é o pregador, quem é o cantor, que no início da caminhada, não é muito obediente, obedece, sem tutubear, assim este colégio fez, seguiu as ordens do Senhor, enquanto o mestre, estava reservado, em oração, veja bem, mas a minha Bíblia vai relatar, que a quarta vigília da noite, se levantou uma tempestade, se levantou uma grande tempestade, no meio do mar, onde aqueles discípulos estavam, onde aquele colégio apostólico, estavam, e a minha Bíblia, também vai relatar, que o vento, era contrário, preste atenção igreja, toda vez que dedicamos, algo para Cristo, toda vez que iniciamos, um projeto, diante do Senhor, o vento sopra, ao contrário, as dificuldades aparecem, Jesus está intercedendo, Ele deu a ordem, para ir para o outro lado, mas Ele está intercedendo, e a minha Bíblia, vai me dizer, que Jesus agora, sai do local, que Ele está, Ele sai, meus queridos, caminhando, sobre as águas, num vento forte, num mar agitado, mas Ele sai, caminhando pelas águas, o autor do Evangelho de Marcos, o próprio Marcos, vai nos dizer, que a intenção de Jesus, era passar pelos discípulos, mas era deixar entender, que Ele estava com eles, não necessariamente, fisicamente, mas necessariamente, espiritualmente, pois a presença dEle, era o suficiente, para manter a fé, viva daqueles homens, mas aí acontece o pior, o temor já está grande, eles começam a se assustar, e Jesus agora grita, para aquela multidão, não temas, sou eu, quem pode dar uma glória a Deus, aí meus queridos, não temas, sou eu, João vai nos dizer, que a ovelha, conhece a voz do seu pastor, mas aí se levanta, o primeiro missionário, se levanta, o primeiro missionário, daquele colégio apostólico, eu quero saber, onde está, os primeiros missionários, desta noite, quando Jesus, exclama lá, do outro lado, não temas, sou eu, o primeiro missionário, se levanta, de dentro do barco, ele diz, se é tu mesmo, me chama, para ir contigo, sobre as águas, louvado seja o nome do Senhor, eu prego, para uma igreja, hoje nesta noite, que se ajunta, atrás do sobrenatural, atrás de poder, atrás de autoridade, atrás de vivenciar, uma intimidade, de andar lado a lado, com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e a ordenança, de Jesus, é bem claro, Jesus olha, para Pedro e diz, vem, a chamada é minha, o ministério, quem deu, foi eu, quem capacitou, foi eu, não foi o homem, é meus queridos, Jesus está falando, para você, hoje nesta noite, vem, porque quem chama, é Ele, quem capacita, é Ele, louvado seja o nome do Senhor, e a caminhada, cheio de confiança, cheio de confiança, cheio de poder, cheio de autoridade, mas os ventos contrários, começam, a deixar este missionário, com medo, a turbulência do mar, começa a fazer, deixar este missionário, com vontade de desistir, eu prego para pessoas, hoje nesta noite, que já bradou, no ministério de louvor, que já bradou, no ministério da pregação, mas no decorrer, da caminhada, foi deixando para trás, este ministério, e hoje eu quero te dizer, nesta noite, tu pode até, ter pensado, em naufragar, mas o mestre, ainda continua contigo, o mestre, ainda continua contigo, louvado seja o nome do Senhor, e o texto, vai me dizer, que Pedro, começa a afundar, o texto, vai me dizer, que Pedro, começa, a naufragar, mas veja bem, meus queridos, tem algo, que eu acho lindo, neste texto, o que eu acho, mais lindo, neste texto, é que Jesus, estende a mão, para Pedro, e aí eu quero, voltar um pouquinho, mais atrás, na narrativa, a confiança, do mestre, e do líder, porque quando Jesus, chama Pedro, para vir com ele, quando Jesus, diz, vem, veja bem, meus queridos, Jesus, antes de responder, vem, Pedro vai dizer, Senhor, se és tu, chama para que eu vá contigo, e hoje eu quero dizer, para a igreja, igreja do Senhor, olha aqui para mim, diga junto comigo, Senhor, se és tu, que está comigo, nesta turbulência, se é tu, que está comigo, nesta dificuldade, se é tu, que está comigo, neste ministério, pois cura o meu filho, resgata o meu marido, se és tu, que está comigo, levanta o meu ministério, levanta aquilo, que eu tenho colocado, nas tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor, só que em paz, eu adoro Adão, glória a Deus, e aleluia. E Jesus estende a mão para Pedro, dentro do barco, dentro da igreja, talvez alguém pode estar falando, o ministério dele, não vai ser mais o mesmo, nunca mais ele tem a confiança, de pregar que nele pregava, nunca mais ele tem a confiança, de cantar igualmente ele cantava, nunca mais ela vai confiar no esposo, igualmente ela confiava, nunca mais os pais vão acreditar naquele filho, igualmente eles acreditavam, mas hoje eu quero trazer uma verdade para a igreja, que hoje aqui se reúne, a primeira vez ele foi na fé, mas ficou com medo, mas ele foi em direção ao mestre, a segunda vez, o milagre vai ser vivenciado de novo, Pedro vai novamente andar sobre as águas, só que desta vez tem um detalhe, ele vai andar lado a lado com o mestre, é na mão do mestre, é segurado com o mestre, é segurado com o mestre, louvado seja o nome do Senhor, aquele que vivenciou o sobrenatural, vai vivenciar novamente, aquele que pregou com autoridade, vai pregar novamente, aquele que quando entoava louvores, o céu descia, ele vai entoar novamente, só quem crê, dê um glória a Deus e um aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e Pedro volta com Jesus, para dentro do barco novamente, mas tem um detalhe, acompanhe comigo o texto, o texto diz, que o vento era contrário, o texto nos relata, que se o vento era contrário, era muito fácil de resolver o problema, eu já quero concluir, a minha participação, era muito fácil, pastores e cantores aqui presentes, se o vento era contrário, igreja aqui reunida, era só parar de remar, se parasse de remar, aquele vento ia trazer o barco, lá para o local do início, lá de onde eles partiram, não é isso pastor? a lógica não é essa? te prepara para dar um prado de glória a Deus, bem grande para estremecer este lugar, se o vento que se levantou na tua vida, se o vento que se levantou na tua família, toma posse do que eu vou te falar, se o vento que se levantou no teu ministério, se o vento que se levantou nos projetos, que você apresentou a Deus, é um vento contrário, se você parar de remar nessa tempestade, este vento vai te trazer lá para o início, lá para onde tu começou, só que tem um detalhe, tu vai voltar como um fracassado, tu vai voltar como aquele que não conseguiu, tu vai voltar como aquele que não acreditou, como aquela que não deu continuidade, e a tua persistência, ela tem um propósito, você sabe qual que é o propósito? é porque lá do outro lado tem gente te esperando, é missionário, lá do outro lado tem vidas, lá do outro lado tem gente esperando cura, lá do outro lado teu filho espera a tua oração, lá do outro lado teu marido está esperando, fica em pé igreja, e glorifica o nome do Senhor, lá do outro lado, é lá do outro lado, o mistério está não é no meio do mar, o mistério está não é na tempestade, o mistério está não é no vento forte, o vento forte é uma preparação, a tempestade é uma preparação, mas o mistério está é do outro lado, digam comigo, é do outro lado, é do outro lado, é do outro lado, do outro lado tem vidas esperando por mim, do outro lado tem almas, esperando que eu pregue para elas, do outro lado tem vidas, esperando ouvir, o louvor que sai da minha garganta, do outro lado tem vidas, louvado seja o nome do Senhor, eu glorifique a igreja, sabe porque é que eles não desistiram? leia para mim pastor, e tendo passado a outra banda, chegaram a terra de Gêmezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos ele, pudesse tocar a orla da sua verso, e todos que o tocavam, ficavam sã e curado na hora, você nunca desistiu, é porque Jesus tem te falado, que do outro lado tem vidas, você nunca desistiu do teu ministério pastor, embora as pedradas que você recebe, é porque Deus tem colocado no teu coração, que lá do outro lado, é lá do outro lado meus queridos, é lá do outro lado, tem gente te esperando, tem gente te esperando a palavra que sai da tua boca, é lá do outro lado, é lá do outro lado, é igreja, olha aqui para mim, é lá do outro lado que o teu parente está te esperando, é lá do outro lado que o teu filho, está guardando a tua ajuda, é lá do outro lado que o teu cônjuge, está guardando a tua oração, só quem crê dá um glória a Deus, eu não vim aqui pregar emocionalismo para ninguém, eu vim aqui trazer esta verdade meus queridos, a pedrada que tu recebe, a dificuldade que tu passa nesta noite, o vento forte, que tem soprado na tua vida, querendo te fazer voltar para trás, te voltar para onde tu iniciou, é porque do outro lado, tem projeto, é do outro lado que Deus quer te usar, é do outro lado, que Ele quer que você expunha o que você aprendeu, é do outro lado, que Ele quer que você use o dom que Ele te capacitou, é do outro lado, lá no deserto quem operou o milagre? Jesus, lá no deserto quem foi que Jesus usou para operar o milagre? O menino, no meio da tempestade, ficaram com medo, mas lá do outro lado, quem é que foi usado para operar o milagre? Lá do outro lado, quem é que foi reconhecido que andava com Jesus? Lá do outro lado, quem é que teve as características, de um discípulo, de um ministro do Senhor? Os discípulos, hoje eu prego para a crente nesta noite, que não desiste da sua chamada, hoje eu prego para mães, que dia e noite choram pelos seus filhos, mas não desistem, hoje eu prego para cônjuges, que pagam o preço de oração, pelo seu companheiro, pela sua companheira, hoje eu prego para uma igreja, que tem ansiedade de morar no céu, que ela anda com os pés aqui nesta terra, mas a sua mente é visualizando o Todo-Poderoso no seu reino, hoje eu prego para uma geração daqueles que aspiram ao ministério, que embora a dificuldade que venha, não desistiram do seu chamado, não desistiram do seu dom, não enterraram o seu talento, levante as suas mãos para cima meus queridos, e ore comigo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, pai eu te apresento a esta igreja que aqui se reúne, te apresento a estes homens, estas mulheres, aqueles que estão aspirando o meu Senhor, ao posto missionário, e aqueles que já são, Senhor que tu venha capacitar aqueles que estão querendo, e fortalecer aqueles que já estão nesta lida, que tu venha dar braços fortes ó pai, para que eles continuem remando, embora o vento seja contrário, para que esta mãe nunca desista de seu filho, para que esta esposa nunca desista do marido, para que este missionário, e esta missionária, nunca desista do seu ministério, nunca desista do seu chamado, e só aqueles que creem, glorificam o nome do Senhor, aleluia, 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 Amém.